da Fundação de Cultura e a toda a sua equipe e parabenizar pela ideia de trazer essas orquestras aqui a Dona Sueli Vdusk seja bem-vinda também parabéns a nossa artista plástica aqui de Porto Belo e peço uma salva de palmas para ela levanta aí Dona Sueli, levanta isto para quem não sabe ela é reconhecida nacional e internacionalmente e a gente não conhece tanto o trabalho que ela faz na cultura parabéns, obrigado por levar o nome da cidade de Porto Belo pelo mundo eu estava aqui conversando com essas crianças perguntando de onde era aí essa moça bonita aqui ela fala o nome? Julian tem um lá que é brasileiro Thomas sejam bem-vindos a Porto Belo estou vendo que vai ser uma coisa muito linda que a gente vai ver nessa noite aqui na cultura de Porto Belo nossa praça cheia novamente e essa a oportunidade que a gente quer dar também às nossas crianças de Porto Belo onde a gente conseguiu através de emenda da deputada Carmen Zanotto 100 mil reais para ser investido em aparelhos equipamentos para nós montarmos também a nossa orquestra aqui em Porto Belo que é um sonho da nossa administração e a gente esse ano tira do papel mais essa conquista e a gente só tem a agradecer agradecer a todos professor Elias a você que está sempre junto a Câmara de Vereadores leve nosso abraço Diogo a todos os vereadores e a vocês que estão aqui nessa noite maravilhosa para incentivar e parabenizar esses nossos lindos jovens crianças e adultos que aqui estão muito obrigado e um forte abraço a todos A presença de todos é uma grande alegria vir a Porto Belo com esse grupo maravilhoso de amigos da música dentro da música como vivemos harmoniosamente e isso essa alegria que nós temos aqui queremos transmitir para todos que vocês também se sintam como músicos na hora que vocês aplaudirem é como se vocês estivessem tocando conosco todas as músicas que nós vamos fazer Obrigado um beijo para todos Obrigada maestro Então nesse momento nós chamamos para comandar esta noite maestro Manuel que vai estar comandando esta noite chamando as orquestras para a sua apresentação Lembramos que teremos mais cadeiras aqui a gente pede ao público que está chegando que está lá de pé possam estar aqui mais à frente para para presenciar junto a nós dessa noite musical tenham todos uma noite excelente cultural e em nome do governo municipal da Fundatura os nossos agradecimentos venham sempre a Porto Belo que é sempre um bom lugar Boa noite a todos para começar então vocês já estão vendo aqui em cima a orquestra de Orquim que veio de Santiago do Chile então para começar Orquim Santiago do Chile com a primeira música que se chama Várias Sones Aplausos 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 Amém. 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 Música Mini Sinfonia. Amém. 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 Na sequência, a música Havana Gimara. Amém. 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 Amém.